Música Desaga que é o Gustavo, a bola chega nele, apertado pela marcação, teve que fazer o lançamento à frente de perna, canhota sobe de cabeça e vem disputando o lance, o Ricardinho, aí o camisa 9 gremista, ganhou a disputa, fez a abertura pela direita, o Grêmio chega com o perigo, a tentativa de chute pro gol e o goleiro Leandro fez a defesa, coloca no meio, o lance aberta, Caio Cunha bateu pro gol, ela subiu e saiu, Thiago Rosa se manda o lateral gremista, mais atrás, Bitelo, daí o capitão gremista, camisa 8, procura opção de jogada, esticou o braço direito, ninguém se apresenta, se apresentou curtinho, então Pedro Lucas, inverteu de vez para o Thomas, mais atrás, o volante de camisa 5 é Sarará, Palmeiras agora baixa a marcação, mas não marca junto, olha o espaço que dá aí, tentativa do lançamento à frente, vem descendo o Vini Paulista no cruzamento, a bola é perigosa pra dentro da área, tentativa de toque, ela foi desviada, foi pela linha de fundo no chute, pera, Vem o lançamento do Ramon César pela esquerda, agora a velocidade, tá aí o Marcelinho, levou à frente, tentou a batida pro gol e o Adriel fez a defesa Bola com pivô, lá vem o Palmeiras de novo Vem de novo, Wanderlão pela esquerda, o cruzamento vem rasteiro, Robinho chega na área, balançou, bateu pro gol, espalma Adriel Torce do escanteio, sobe, o Sarará fez o corte, a batida pro gol, espalma Adriel Lá vem chegando o Grêmio com perigo, a batida pro gol, espalma Leandro Eu homenageei o Leandro, tem o escanteio pro Grêmio, pode ser o último lance do jogo, Sarará na cobrança Expectativa do torcedor do Grêmio, esse lançamento para o toque de cabeça, ela vai sobrando, olha o gol do Grêmio, pintando Gol, 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 do Grêmio E Cardinho, camisa 9, aproveitando a bola que passava em frente ao gol do Palmeiras Na marca de 50 minutos, no apagar das luzes, no fechar das cortinas, o Grêmio abre o marcador E Cardinho, cara E Cardinho, cara